Vamos lá para a liberação dos satélites Starlink, 60 satélites Starlink sendo liberados que vão chegar a quase 1400 ali, na casa dos 1400 operacionais, é muito satélite, até aqui se você olhar vão ser agora, na verdade já vão chegar a quase 1500 operacionais, muita coisa mesmo, certo? Como funciona? Vamos lá, vamos explicar como funciona esse deploy, isso aqui é o que vocês chamam de tal do rato, não é, é gelo, só gelo que forma de um respiro do motor, estamos vendo aí o Starlink no meio do nascer do sol ali, então é o seguinte, o C2 estágio, ele vai rotacionar, ele está assim e ele vai girar, ele vai fazer um movimento de rotação, vai rodar, por que ele faz isso? Esses satélites trabalham como se fosse um baralho, então cartas de um baralho, você pegar o baralho e esparra mais em cima de uma mesa, ele vai abrir todas as cartas ali, então como esses satélites estão todos empilhadinhos, então eles fazem uma rotação e depois dessa rotação eles saem com esse movimento, quem lembra da física do ensino médio, lembra que se você tiver um movimento circular e você parar de ter um movimento circular, soltar aquilo ali, ele vai sair em uma trajetória retilínea e uniforme, certo? Então ele gira e aí ele sai pela tangente, quando ele sai pela tangente, ele vai reto e ele dá um momento para esses satélites se soltarem, tá? Então eles vão se separando aos pouquinhos, logo no lançamento a gente já vai ver que eles vão se abrindo aos pouquinhos, tá? Então é muito bacana de ver, é uma coisa muito interessante de se fazer e depois eles vão se separando ao longo das semanas, demora um certo tempo, mas eles vão se separando, vão aumentando a sua órbita e com isso ganhando a sua própria vida ali. Eles são motores iônicos, são motores elétricos movidos a criptônio, tá? Gás nobre, e aí eles vão se separando e alcançando as suas órbitas e suas posições finais, certo? Vamos lá, vamos lá, falta cerca de um minutinho aí, mais ou menos, é um minutinho para a liberação, e aí teremos mais satélites em breve, já o Starlink vai ter muitos lançamentos do Starlink, e esse ano ainda, para vocês que gostam de lançamentos do Starlink, ultimamente todos os lançamentos tem essa duração de uma hora de missão, propriamente dito, mas já teve missões mais curtas também, tá? Missõezinhas mais curtas. Ó, tá vendo esse brilho? Isso são os RCS do segundo estágio atuando, para fazer a rotação, tá? Aí os satélites Starlink bonitinhos, ó, tá vendo que essa luz está mudando aqui, ó? Isso é porque ele está rotacionando o segundo estágio, tá? E aí ele faz esse movimento, ó, tá vendo que a Terra está vindo aqui, ó? Ih, trocar, obrigado. Ele está rotacionando, depois que ele rotacionar, ele vai estar em posição para liberar. Falta alguns segundinhos só. Isso aí, vamos lá. Aí, ó, muito bom, vai dar para ver bem. Rotação. Isso aí, vamos lá para o momento da liberação dos satélites. Ó lá, vai liberar, tem uma coluna ali no meio. Aqui, ó, coluna. Tá vendo que está rotacionando? Tá mudando a sombra porque está rotacionando. Ó lá, que bela imagem. Ó, bela imagem, bela imagem. Showzão. Vamos lá. Já era para ter liberado já pela conta ali. Pela conta da SpaceX. Pela conta já era para ter liberado, mas ela vai liberar já já. Já soltou a coluna. Coluna solta. Satélites começando a se separar. Aí, que beleza. Olha só. Olha só. Mais 60 satélites Starlink indo para os seus lugares nos próximos... Nas próximas semanas, ó lá. Que beleza. E com isso, a SpaceX vai concluindo mais uma missão. Mais uma missão muito, muito bacana. Muito legal. Starlink é missão legal pra caramba. Com isso, eles têm mais satélites. Maior aumenta a cobertura. E aí, faltam três lançamentos para uma cobertura global, de acordo com a SpaceX. É coisa pra caramba, hein. Muita coisa. Isso aí. Estão indo embora. Olha só. Isso aí. May the fourth be with you. Muito bom.